Olá e bem-vindos a Ducascopy TV. Nossa convidada de hoje para falarmos sobre o cobre e os mercados de commodities em geral é Brenda Kelly. Obrigada pela participação. Os contratos futuros do cobre em Londres ficaram perto do nível mais baixo em cinco meses na segunda-feira. O que causou essa queda? Houve um recuo significativo na produção manufatureira chinesa e, é claro, também vimos a redução da previsão do Banco Mundial de Crescimento do PIB chinês para este e o próximo ano. Isso tudo afeta o preço do cobre, já que a China é um grande consumidor do produto. Além disso, o dólar americano não se valorizou, o que está desvalorizando as commodities no momento. Se isso continuar, provavelmente veremos mais queda nos preços de todos os metais de base. Como os baixos preços de metal afetarão os mercados? Os preços baixos indicam que há pouca demanda por matérias-primas básicas e, de certa forma, isso poderia prejudicar o sentimento positivo desse mercado específico. Obviamente, houve uma pequena recuperação na semana passada, impulsionada pelos números das folhas de pagamento não agrícolas dos Estados Unidos. Em geral, há um sentimento crescente de que, se não houver demanda por commodities, de onde virá o crescimento? Os mercados de equity, portanto, deveriam subir tanto se não há expectativa de crescimento? É possível que o setor da mineração arraste o FTSE 100 para baixo, em função dos preços desses metais e, obviamente, isso poderia afetar outras áreas também. Ao contrário do que alguns analistas pensam, a grande maioria dos gerentes de fundos e banqueiros apoiaram o investimento em commodities em uma conferência em Londres na semana passada. Você prevê tendência de alta para as commodities? É importante considerar o Fed e o dólar americano. Há um sentimento de que as taxas de juros nos Estados Unidos aumentarão no futuro próximo, e é claro que, se considerarmos os dados de inflação, particularmente no momento, normalmente veríamos o início do programa de flexibilização quantitativa ao invés do fim. De acordo com esse ponto de vista, a apreciação do dólar pode reduzir ao longo do próximo mês, quando ficar um pouco mais claro que o fim do programa de flexibilização quantitativa não significa o início de uma política restritiva. Certamente poderíamos construir uma base em algumas dessas commodities à medida que o dólar recua, e com certeza quando há uma forte tendência de baixa nesses produtos, você procura por um nível mais baixo, como o petróleo, que tem estado excepcionalmente fraco até agora. Eu acredito que haja uma expectativa que, se os preços caírem muito, a OPEP intervirá em novembro, e isso pode afetar o mercado. Poderíamos então ver um equilíbrio nesse mercado específico, um equilíbrio nos preços do petróleo com o início do inverno, à medida que o dólar recua. Isso encerra o Commodities Corner de hoje, mas continuem conectados para mais notícias financeiras. Até mais!